Boa noite, estamos ao vivo, recebendo as pessoas para o nosso webinar de hoje. Diferente de todos os outros onde a gente falava sobre iluminação, o assunto hoje é radiação UVC. Vamos começar agora às 18 horas. Temos dois convidados super especiais, até queria confirmar se os convidados estão todos vendo a nossa tela. Estamos sim, Paula, obrigado. Perfeito. Estão vendo a tela, obrigado. Muito bem, as pessoas estão entrando, estou vendo aqui mensagens de Costa Rica, que legal. Pessoal do Brasil, boa noite. Vamos esperar um pouquinho até que todo mundo chegue, hoje estou aqui trabalhado numa cor de violeta, aqui em homenagem ao tema. Bom, pessoal, eu sou a Paula da Aledvence, e é um prazer estar aqui com vocês em mais um webinar nosso. A Aledvence ainda não tinha entrado em contato conosco através dos nossos eventos, é uma multinacional, estamos presentes em mais de 140 países, com todo tipo de iluminação comercial, residencial, industrial, profissional, iluminação e agora radiação. Também queria apresentar para vocês um pouco sobre os nossos canais de comunicação, sobre a forma onde vocês podem encontrar um pouco mais a respeito dos nossos produtos e serviços. Nós temos o site da Aledvence, Aledvence.com.br, nós temos um canal do YouTube, que é o Aledvence, onde vocês encontram diversos vídeos de instalação e de projetos. Basta procurar a playlist Brasil, e aí encontrará tudo na nossa língua. E nós também estamos presentes nas nossas mídias sociais. Então, Aledvence Brasil é o nosso endereço para o Facebook, e no Instagram, arroba Aledvence.br, ok? Boa noite, estou vendo várias pessoas que acompanham a gente em todos os nossos eventos, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bom, sobre o nosso webinar de hoje, como vocês já sabem, nosso Webinar Jam é um canal também interativo, tá? Aqui no chat, no final do nosso evento, nós vamos enviar um link para que vocês respondam a respeito da satisfação sobre o evento de hoje, tá? Então, por favor, coloquem, se quiser, o seu nome, o sobrenome, para que a gente tenha informações sobre vocês, se você gostou do evento. E uma coisa importante também, que aqui do lado, nessa partezinha aí, onde a gente tem, logo abaixo do chat, existe um botão que se chama Pou. E aqui em Pou, é uma área onde você, a qualquer momento da apresentação do nosso convidado, você vai poder interagir conosco, respondendo algumas perguntas, sem medo de estar certo ou de estar errado, apenas para que vocês participem, tá bom? Que vocês interajam, porque o tema de hoje é bastante novo, é um tema que está em moda agora, por causa da questão da pandemia, então é muito importante que vocês participem, para que vocês aprendam sobre os conceitos que vão ser apresentados hoje, tá bom? Basta clicar aqui no post, e vocês respondem as perguntas, e o apresentador vai responder depois, ao final de cada pergunta, vai explicar exatamente qual seria a resposta correta para aquele tema. Quem são os nossos convidados de hoje? Então, hoje nós temos uma apresentação bastante completa, porque nós chamamos um profissional aí do segmento de iluminação, muito bacana, que é um colega nosso, amigo pessoal, que é o Marcos de Oliveira Santos. O Marcos, ele é formado na Escola Politécnica da USP, mas não contente em ter um diploma no Brasil, o Marcos também foi atrás de um diploma fora do Brasil, e ele tem um diploma também pela Escola Politécnica lá do Equador. Marcos tem também uma pós-graduação no gestão de negócios pela FIA, em São Paulo, e ele está mestrando em gestão integrada, meio ambiente, qualidade, e pela Universidade Europeia do Atlântico de Santander, na Espanha. Como vocês viram, o Marcos tem bastante background para poder falar com a gente hoje aqui sobre esse assunto novo. E a parte de iluminação veio de uma experiência de mais de 30 anos. Marcos já trabalhou na ABB, trabalhou na OSRAM conosco, trabalhou na LED Vence conosco, não somente no Brasil, quanto na Casa Matriz, na Alemanha, e também na América Latina, Equador e Colombo. Participou também como coordenador do grupo de trabalho da ABLUX, e atualmente o Marcos, ele é diretor executivo da MDO 7 Desenvolvimento Profissional. Então, ele faz palestras e dá consultoria. Ele é professor convidado da Escola de Medicina de Santa Casa, em São Paulo, e ele também é professor do IPOG, que é um parceiro nosso, que também nos ajuda na divulgação dos nossos eventos. Tá, então, Marcos, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, pronto para falar um pouco sobre radiação ultravioleta. Que bom, Marcos. A gente deixou aqui também, nessa tela, o seu e-mail e o seu contato aqui com o seu site, o seu blog, para que as pessoas saibam como encontrar você depois desse evento, né? Perfeito. Então, gente, iluminaçãodescomplicada.com.br ou o contato do Marcos, contato arroba iluminaçãodescomplicada.com.br Agora apresento a empresa convidada, que está com a gente também, hoje à noite, que é a Hyperviolet. A Hyperviolet, ela foi idealizada pelo piloto e embaixador da ONU, Lucas de Grasse. E essa empresa, ela chegou agora, em pleno Covid, em plena pandemia, com o propósito de ajudar os brasileiros nesse período aí, através de um trabalho de qualidade, de projetos e de aplicação dessa desinfecção com o VC. O convidado de hoje também é um colega antigo nosso aqui de trabalho, trabalhou conosco na Ozan, trabalhou conosco na Ledvence, Arthur Carrão, que é o diretor comercial da Hyperviolet. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paula. Tudo bem? Obrigado pelo convite. A gente, em nome da Hyperviolet, fica super lisonjeado pelo convite e queria agradecer em nome de toda a empresa. E é um prazer sempre estar com vocês de volta, né? Que bom, que bom. Muito bem. Bom, Arthur, do que a gente tem visto na mídia, que é muito importante agora para as pessoas que estão interessadas nesse assunto, a gente vê que vocês já fizeram testes de desinfecção nos vagões de trem do metrô de São Paulo, mas também já fizeram desinfecção de ar em hospitais, empresas, fábricas, ônibus, avião, diversos lugares, né? Então, eu acho que vai ser muito importante você apresentar para a gente os conceitos que o Marcos vai nos mostrar, como é que você aplica isso de maneira segura, hoje, nessas empresas, né? Perfeito, Paula. Vim trazer um pouco do nosso know-how prático, né? Apresentando aí tanto produtos, o que a gente tem desenvolvido com a tecnologia UVC, bem como casos práticos, né? Os clientes aí, onde a gente já tem desenvolvimento de projetos e nossos clientes. Muito bem. Para quem quiser saber mais sobre a Hyperviolet, essa empresa aí pioneira para fazer a desinfecção desde o COVID, desde esse período aí de pandemia no Brasil, podem acessar o site, que é www.hyperviolet.com.br, e o e-mail do Arthur, aqui da empresa, é comercial1.hyperviolet.com.br. Legal, Paula, obrigado. Está seguindo? Pessoal, então, agora, a gente vai passar a palavra para o Marcos Santos, que abre o assunto de hoje, com a apresentação dos conceitos de radiação UVC, já vou trocar aqui a apresentação, e depois a gente retoma com o Arthur. Então, por favor, me avisem se todos já estão vendo a tela, para que a gente dê as palavras agora para o Marcos. Perfeito, vamos ver, estão todos vendo a gente, será que já conseguem enxergar tudo? Muito bem, estão chegando, né, quem está chegando aí agora, boa noite, mais uma vez. O assunto tão esperado, né, da noite de hoje, é radiação ultravioleta C, na verdade, vou falar também das outras, dos outros níveis de radiação, ABCDE também, né, e a gente começa com a inspiração aí dessa foto, né, que enfatiza aí um túnel com uma iluminação, com uma tonalidade violeta, e a ideia é que a gente converse agora, nesses próximos minutos, trocando ideias, fazendo perguntas e buscando respostas, contando histórias, e aí vocês vão ver que nos últimos 220 anos, que é o tempo que a radiação ultravioleta é conhecida, muitas pessoas se esforçaram para resolver problemas de saúde, problemas de ordem do nível da física, da química, que eram tão complexos quanto os problemas que a gente tem hoje no dia a dia. Então, a ideia hoje é, eu vou deixar perguntas para vocês, nós vamos buscar respostas, e vocês podem interagir conosco aqui com a equipe da LEDFANCE, com o Arthur e eu, através do chat, né. Então, contando histórias, né, a gente vê aí nessa foto esse túnel do tempo, né, e a primeira pergunta é, afinal, quem é que descobriu, né, a radiação ultravioleta? Essa descoberta vem do ano 1801, e a Larissa vai digitar os anos aí no chat, se puder fazer esse favor aí, para a gente deixar marcado essas datas, né, em 1801, o alemão chamado Johann Ritter estava fazendo experiências com papel fotográfico, naquela época ainda nem existia fotografia, ela foi inventada como a gente conhece hoje, uns 20 anos depois. Mas ele sabia que existia um material que era sensível à luz, que junto com o papel reagia com a luz. E nessas experiências, ele percebeu que a luz vermelha praticamente não tinha nenhuma reação sobre aquele papel. E a luz azul já começava a escurecer, a fazer com que o papel tivesse alguma reação. A violeta era forte, mas ele viu que tinha uma parte da luz, usando o prisma, mesmo o prisma solar, uma parte da luz que ele não conseguia enxergar, que reagia com o papel de maneira muito intensa. Daí, nas palavras dele, ele chegou à conclusão de que existe uma luz invisível além do violeta. Então, essa história começa assim, né, e aí começa com uma incoerência aqui, no caso tem uns 200 anos. Se é luz, como é invisível? Porque a luz tem que ser visível. E ele chamou essa luz invisível além do violeta de raios químicos. Muitos anos depois, esses raios químicos ganharam o nome de radiação ultravioleta, e o consenso hoje é que quando você enxerga, no caso, a radiação, você está vendo a luz. Quando você não enxerga a radiação, ou ela é ultravioleta, ou ela é infravermelha, ou ela é ondas de outros níveis, né, raio-x, raio-gama. E foi assim que começou, né, essa saga da radiação ultravioleta, que pelo nome radiação, até que coloca um pouco de receio na gente. Nossa, eu estou trabalhando com radiação, será que é perigoso, será que não é? Vamos ver que existem riscos, sim, mas que se forem bem tratados e bem controlados, eles podem trazer muitos benefícios para a humanidade. Um dos benefícios, a gente sabe que é o assunto quente dessa noite, que é a eliminação de micro-organismos e a inativação dos vírus, né. Mas vamos colocar aqui para que vocês possam saber dos assuntos, né. A gente vai falar, então, um pouquinho sobre o que é essa radiação, que foi descoberta pelo alemão Ritter, né. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos germicidas, que são o lançamento da Ledvance, trazido daí de vários outros países para a gente poder combater aqui a pandemia, né. Os riscos, né, envolvidos na radiação e outros exemplos de soluções. E aí a gente vai fazer as nossas considerações finais. Você vê que a gente está trabalhando aqui, agora, com uma área que não é nova, né. Ou seja, a radiação ultravioleta já é conhecida há mais de 200 anos. E o efeito germicida da radiação ultravioleta é conhecido desde 1877, quando os ingleses, dois ingleses, o Downs e o Blunt, chegaram à conclusão de que as bactérias, quando submetidas à intensa energia solar, não conseguiam crescer, se reproduzir. Naquela época, eles ainda não tinham notícias de vírus, mas já percebiam que as bactérias eram bem sensíveis. Passados alguns anos, em 1903, um dinamarquês chamado Nils Finsen ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, utilizando fototerapia para tratamento de dermatoses, e ali eles começaram a perceber que existiam algumas vantagens, mas também já conheciam os perigos que era utilizar a radiação ultravioleta. Em outras palavras, não é uma questão nova, uma novidade que veio dos últimos anos. Não, já vem de muito tempo. Por exemplo, em 1940, 1950, utilizaram muito a radiação ultravioleta para combater a tuberculose. Já em 2020, o Arthur vai mostrar para a gente algumas outras aplicações e como é que a gente pode, então, no caso, combater os vírus e os micro-organismos que estão nos preocupando hoje em dia. E assim, a radiação ultravioleta ela chega no nosso planeta através da radiação solar, só que a UVC, que é a radiação germicida, ela não chega até nós porque a camada de ozônio do planeta filtra completamente o UVC. A gente recebe diretamente do Sol o UVA e o B, que daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco melhor. Para poder, então, fazer uso da propriedade germicida do ultravioleta, a gente utiliza iluminação artificial. Aí você consegue ver aí um dispositivo aí à direita no slide, que é parecido com uma lâmpada fluorescente sem a camada de pó branco, né? Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Esse assunto, então, hoje em dia ele é visto de uma maneira muito mais ampla. Ou seja, a ultravioleta é uma das partes do que a gente chama hoje da ciência denominada fotobiologia. A fotobiologia, ela abrange o relacionamento entre os seres vivos e a luz, incluindo a radiação ultravioleta, porque alguns seres vivos também enxergam a ultravioleta, como as abelhas, alguns insetos e até alguns pássaros. E o ciclo circadiano, tão falado hoje na área de iluminação, que é o comportamento dos seres vivos em relação à variação de 24 horas da luz do sol e a falta de luz à noite, também é da área de estudo da fotobiologia, que tem departamentos na Comissão Internacional de Iluminação, da sigla em francês, CIE. Ou seja, é uma área fascinante, porque nós temos aí de tudo um pouco. Nós temos o ciclo circadiano, iluminação voltada para o ser humano, a radiação ultravioleta e muita história para contar. Então, seguindo adiante, a gente vai ver exatamente como é que ultravioleta se encontra dentro do espectro eletromagnético. Aqui nós temos um diagrama que mostra a luz com todas as cores do arco-íris, e tudo junto e misturado da luz branca, que é a faixa da radiação eletromagnética que a gente consegue enxergar. antes dela vem o infravermelho, que tem aquela sensação de calor, e depois dela, ou seja, além do violeta, como dizia o Ritter, nós temos o ultravioleta, que em 1932 foi definido através de um congresso de cientistas, biólogos e médicos em geral, deveria ser dividido em três grandes grupos. O grupo ultravioleta A, que representa mais de 90% da radiação que a gente recebe do sol, que não tem assim tanta energia, não chega a ser tão prejudicial se você não ficar exposto por muito tempo. O ultravioleta B, que é intermediário, já tem uma certa energia que se você não controlar a exposição, pode sofrer danos à sua saúde, e o ultravioleta C, que é o mais energético e consegue, no caso, eliminar muitos micro-organismos e vírus. Além do ultravioleta C, hoje a gente chama o grupo lá para cima, que a gente vê aqui à esquerda, no gráfico, de ultravioleta do vácuo. Por quê? Porque nessa comprimento de onda, a radiação, ela é praticamente toda absorvida pelo ozônio. Na astronomia e também na tecnologia, no caso, na nanotecnologia, que daqui a pouco a gente também vai comentar, já estamos dividindo o ultravioleta em mais dois campos. o UV virou UVD, de ultravioleta distante, que vai mais ou menos de uns 30 nanômetros até os 200 e... até os 100... aos 220 nanômetros, e o ultravioleta E, extremo, que já avançou um pouquinho na fronteira do raio-x, porque a gente está tomando de mais ou menos um nanômetro até uns 30 nanômetros, uma faixa de ultravioleta extremo, que é utilizado na nanotecnologia. Pois então, você talvez não saiba, mas nós temos muitas coisas no nosso dia a dia que são feitas, por exemplo, fabricadas com o uso do ultravioleta. O seu computador, o seu celular, o seu tablet ou smart TV, eles estão nesse tamanho e nessa velocidade, porque os micro e nanoprocessadores do computador são fabricados com o auxílio de projeção ultravioleta extrema. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho. Puxa vida, mas se a radiação ultravioleta tem todas essas questões, algumas vantagens, por que então, vem uma pergunta que até queria pedir para a Larissa colocar aí na nossa chat, por que então que o ultravioleta C ainda não é utilizado em muitos lugares por aí onde há um risco permanente de infecção? O que será que fez com que ele perdesse a atratividade? Por que que agora ele está ressurgindo e por que que ele ficou, vamos chamar assim, esquecido? Essa pergunta você não precisa responder agora, vamos refletir durante os próximos minutos e aí a gente vai no final da nossa conversa comentar a minha opinião sobre essa questão, né, por que que ela ficou esquecida nesse período. Daí, como a gente comentou aqui nesse slide dos tipos de radiação, do A, B, C e V, o A é conhecido pelo nome de luz negra, né, que apesar de ser não visível, ele tem esse nome de luz, muitas pessoas confundem um pouco até o Ritter confundia e até hoje continuamos confundindo um pouco, mas o termo comum para luz negra é o VA, ele tem o efeito de fluorescência, né, o VB é responsável pela produção de vitamina D, então tem um lado bom, mas em excesso ele pode causar câncer de pele e o UVC é utilizado para o fim, né, que a nossa noite de hoje vai dar bastante destaque, né, que é o fim germicida e também em polimerização de compostos, né. Vocês lembram que eu comentei agora há pouco sobre produção de chips de computador? Pois então, os chips, eles já estão com processadores que tem um tamanho de 7 a 14 nanômetros, só dá para ver isso com um microscópio eletrônico, né, nem microscópio, né, seria nanoscópio eletrônico, e esses circuitos minúsculos são desenhados através de litografia utilizando ultravioleta extremo, para vocês verem quantas coisas a gente pode fazer com ultravioleta. Por isso agora eu queria pedir então para para a Larissa colocar um poll, né, uma enquete, uma pergunta, onde você vai poder participar e assinalar qual das aplicações, né, vamos ver aí qual, vamos ver se vocês conseguem enxergar, se a Larissa já pode colocar aí a pergunta, as aplicações que você reconhece como sendo aplicações de de ultravioleta e qual delas não é, né, vocês conseguem aí ver, precisaria confirmar, se estão, eu vou colocar, já, já estamos aí com a nossa enquete aberta e vocês têm aí a pergunta é, né, marcar a alternativa onde não se utiliza radiação ultravioleta. Então, vocês acreditam que ultravioleta pode ser usado ou não para armadilha para matar insetos, na investigação forense, na identificação de documentos e cédulas falsas, na higienização das mãos, na detecção de vazamentos, desinfecção de roupas, conservação de frutas e capacho de porta, né, vocês sabem quantas aplicações foram colocadas aí e tem aí uma delas, pelo menos, que não pode, né, de jeito nenhum ser utilizada com o uso da radiação ultravioleta. Já podemos aí terminar? Estamos aí com um movimento, vamos só ver aí se a gente já pode encerrar a nossa pergunta. Vamos deixar, então, agora aqui, como... O importante que as pessoas entendam aqui é que só tem uma resposta que é errada, certo? É, exatamente. Já dá para a gente colocar fim e fazer um comentário? Isso, exatamente. Aí nós vamos fazer os comentários, né, rapidamente sobre as aplicações, né? Sim, é possível fazer, como muitos já sabem, ultravioleta para fazer, para matar insetos com armadilha, né, já que eles enxergam o ultravioleta e se atraem por ele, investigação criminal, né, forense utilizando ultravioleta é possível, geralmente é ultravioleta que tem a luminescência, não causa muitos riscos, porque essa UVA tem baixíssima energia para causar danos na saúde, você sabe, né, que tem equipamentos para verificar se a nota de dinheiro, se a cédula é falsa, documentos, o que não pode mesmo, como está indicado aqui, e a maioria realmente optou por essa, não podemos é utilizar ultravioleta para a higienização das mãos, né, para isso é água e sabão mesmo e ponto final. Existe detecção de vazamentos de líquidos refrigerantes com ultravioleta, desinfecção de roupas, é possível também se fazer, de preferência roupas resistentes à ultravioleta, mas isso também, se elas forem feitas esporadicamente não vai causar tanto prejuízo à roupa. Conservação de frutas, algumas pessoas colocaram que não dá para fazer, na verdade, é possível sim aumentar a validade de frutas em geral aplicando ultravioleta sobre esses alimentos. E do capacho de porta, o Arthur daqui a pouco vai mostrar um capacho de porta que dá para utilizar com ultravioleta, ok? Aí vão fazendo seus comentários, né? A gente vai continuar mostrando agora dispositivos germicidas, né? Com as suas aplicações, e os dispositivos germicidas que a gente trabalha hoje em dia, todos eles funcionam com um grande impacto, vamos dizer assim, bastante energia sobre o comprimento de onda da ordem de 254 nanômetros. como vocês veem aí nessa curva, na faixa de 250 a 260 nanômetros, a ação germicida é máxima, ou seja, a maior parte dos vírus e micro-organismos pode ser eliminada nessa faixa. Aqui mais à esquerda, vocês têm um pico um pouquinho maior na faixa de 220 nanômetros, que estão fazendo por aí também algumas experiências, principalmente na área de LEDs, que ainda são experiências com custo muito elevado, então hoje em dia a gente pode recorrer sim ao uso de dispositivos UVC na faixa de 254 nanômetros, que é, vamos dizer assim, o nível ótimo para eliminar os vírus de micro-organismos, ou seja, os ácidos DNA e RNA, eles são absorvidos de maneira muito mais rápida nessa faixa aqui, por um espaço de tempo muito menor, né, e assim, a gente vê, né, qual que é a ação, né, vocês já devem ter visto por aí o DNA e o RNA, como é que o UVC elimina, vamos dizer assim, a capacidade dos micro-organismos de se multiplicarem. Ele age com fótons de alta energia, que são como tesourinhas ou chicotes que derrubam as estruturas e cortam as relações internas entre os, as proteínas e os, a estrutura molecular, né, que acabam fazendo com que esses vírus, bactérias, fungos, bolor em geral, não consigam mais se reproduzir, né, e essa sensibilidade depende da variedade, no caso, do tipo de vírus, né, mas a grande maioria desses agentes patogênicos consegue ser eliminada com um nível determinado que só deve ser calculado por pessoal especializado, já que, devido aos riscos do ultravioleta C sobre o ser humano e os animais e plantas, a gente precisa tomar um certo cuidado na hora da sua aplicação, né, e assim a gente continua, né, mostrando aí, não é o diagrama que todo mundo já vê quase todos os dias, quando vocês receberem o e-book, vocês vão poder acessar vários relatórios da, da Comissão Internacional de, de, de eletricidade, de, desculpe, de iluminação, né, que é a CIE, também de outros, outros agentes que comprovam já a ação efetiva da, da ultravioleta C também sobre o vírus que provoca a COVID-19. Falando um pouquinho da história de vírus, né, a gente tem aí uns nomes de algumas pessoas que meio que começaram, né, que descobriram, vamos dizer assim, o vírus, né, só que naquela época eles não tinham como enxergar essas partículas porque não havia microscópios com poder, né, suficiente para poder localizá-los. Não foi, bom, voltando um pouquinho no tempo, né, em 1898, um tal de Martinus Bayerink descobriu o vírus do mosaico do tabaco, né, naquela época eles já conseguiam separar bactérias com os filtros especiais, ele separou as bactérias e continuava tendo doença na planta, né, no tabaco, que ele chamou de, e essa doença era do fluido que saía, né, daquele filtro, continuava contaminando as plantas, e aí ele chamou esse fluido de fluido tóxico ou fluido venenoso e batizou esse agente que ele não sabia qual era e não conseguia ver de vírus, né, que deriva da palavra latina veneno e também toxina. E assim, ele, sem saber, sem enxergar, ele conseguiu por vias indiretas demonstrar que haviam agentes menores do que as bactérias e muito menores, né, do que as bactérias que causavam doenças. Em 1900, o vírus da febre amarela foi detectado e dali pra frente nós começamos a conhecer milhares e milhares de vírus, né, ou vamos chamar assim, o grupo de vírus na sua totalidade e número de tipos de vírus que existem na natureza é muito maior do que a soma de todos os outros animais vegetais e outros micro-organismos juntos, ou seja, eles dominam o planeta, né, e nós estamos, então, agora numa guerra contra, no caso, o agente SARS, né, da COVID número 2, que vai ser agora o objeto da segunda interação da segunda pergunta, né, mas precisamos, então, adotar algumas estratégias, né, contra esses, essa quantidade enorme, né, de agentes patogênicos, né, de parasitas intracelulares obrigatórios, né, esse, 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 bicho falso que é morto, vivo, ele se finge de morto quando ele está fora do corpo humano e se multiplica rapidamente quando está dentro de outros seres vivos. E aqui nós vemos, então, a pergunta, né, a pergunta que a gente vai fazer é assim, você vai pensar qual seria a estratégia que não é válida para combater o coronavírus, tá, aí já tem algumas pessoas respondendo, no caso, você pode, você quer destruir o inimigo com três, com três forças armadas, usar a radiação UV dentro do corpo humano, e a resposta, a pergunta é qual é a estratégia que você não deve usar contra o coronavírus, né, testar, 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 né, o já famoso testar, 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 isolamento social e uso de máscaras faciais, ou aplicação de vacinas na maior parte da população. Então, agora aqui nós temos uma batalha aí entre duas alternativas que a gente não deve utilizar, né, algumas pessoas aí estão oscilando, vamos ver aí quantas pessoas entram nessa, nessa questão, para que a gente possa formar opinião sobre estratégias, né, que a gente deve utilizar para eliminação do coronavírus. Vocês podem ver, então, aí que nós estamos aí com essa, essa, com duas respostas aí liderando, né, e a gente termina com a resposta de que não devemos usar a radiação ultravioleta dentro do corpo humano. Essa estratégia não pode ser feita, não tem, não tem nenhuma base científica e não tem algum efeito. algumas pessoas tenderam para uma questão ali que era destruição do inimigo com três forças armadas. Aqui é uma pegadinha. Essas três forças armadas são forças contra os vírus e os agentes patogênicos no ar, na água e na terra, no caso, nas superfícies, que é, sim, a estratégia que a gente pode também adotar contra o coronavírus e contra os germes em geral. Então, se a gente estiver falando de uma estratégia de eliminação desses agentes patogênicos através do ar, você pode utilizar, sim, o ultravioleta C, né, desde que não haja ninguém, nenhuma pessoa, nenhum animal ou flores, por exemplo, numa sala como essa. Então, em hospitais depois o Arthur vai mostrar o trabalho da Hyperviolet, como é possível fazer essa desinfecção, né, em câmeras frigoríficas, em ambientes onde tem acesso de público, desde que eles, no caso, sejam feitos quando o público não está presente. E uma maneira muito eficiente da gente eliminar essas doenças é fazendo a desinfecção de sistemas de ventilação como ar-condicionado aonde existem, onde existe a proliferação de biofilmes. O que são biofilmes? São micro-organismos que se juntam em comunidades e se organizam, fazem uma espécie de quadrilha contra, no caso, para poder sobreviver, né, mas que é contra os seres vivos. Alguns biofilmes de algumas bactérias são benéficos para o ser humano, mas os biofilmes de outros micro-organismos são patogênicos. Então, aí no caso, para quem ainda não tinha ouvido falar o termo biofilmes, pode depois dar um Google ali e vocês verem como é que isso é sério em muitas áreas onde tem ar-condicionado, principalmente de ambientes hospitalares, edifícios de escritórios em geral, que é importante que isso seja, no caso, ser combatido, né, através de uma solução que é a desinfecção do ar, né. E assim, a gente continua falando da desinfecção do ar, aqui com uma foto de um equipamento da Hyperviolet, utilizado aí no metrô de São Paulo, que depois o Arthur vai dar mais detalhes, ou seja, nós podemos desinfetar grandes volumes de ar, não é, e a efetividade é comprovada, com a desvantagem de que isso só dá para fazer quando não tem ninguém, no caso, viajando aí dentro dos trens, né. Continuando agora aqui com a desinfecção de superfícies, a gente já falou do ar, né, a estratégia da força armada do ar, agora vamos passar para a estratégia da força armada da terra, das superfícies, dos espaços aonde você precisa também eliminar os agentes patogênicos que se depositam sobre as superfícies. Fazendo também o uso, né, desses equipamentos que jogam a luz ultravioleta sobre a superfície, você pode, então, eliminar essas partículas aí perigosas, né, só que aí você tem uma questão, que é evitar as sombras, ou seja, se você ilumina, ou ilumina não, se você irradia, né, esse espaço com ultravioleta, você vai garantir a eliminação dos agentes patogênicos sobre as superfícies que estão recebendo a radiação, aonde tem uma sombra, aonde tem uma dobra, você não vai conseguir fazer. Então, essa é uma questão que precisa ser, no caso, sempre resolvida de maneira complementar, ou seja, se fazer uma limpeza dos lugares, né, sujeitos a essa contaminação, e depois aplicar de maneira complementar a radiação ultravioleta. Aí, no caso, completando aqui a questão que eu comentei, se você tem, além das sombras, pequenos objetos, dobras, tudo aquilo que possa estar ocultando, né, um vírus ou um micro-organismo, você precisa garantir que a irradiação também seja feita por ali, ou então fazer uma limpeza complementar, ok? E assim a gente continua, vocês vão colocando aí, por favor, podem incluir perguntas, né, que depois, no final aí da nossa conversa, a gente vai interagir aí com vocês. Completando a estratégia, né, de ar, terra e água, é possível também se fazer purificação da água através do UVC, já existem muitos equipamentos em várias áreas, principalmente estação de tratamento de água de várias municipalidades, de centros esportivos, como é o caso desse exemplo aqui, onde eles colocam a irradiação, a radiação ultravioleta em equipamentos fechados por onde passa a água, tá? Aqui não é essas lâmpadas que estão aqui nessa foto, elas são lâmpadas comuns, né? A água que está aqui nessa piscina é que pode ser purificada através de equipamentos que ficam fora, né, da piscina por onde a água entra para que ela possa ser purificada. Isso já, depois até o próprio Arthur vai mostrar, né, já é usado em muitos lugares. Desde 1910, ou seja, desde o começo do século XX, já existem estações de tratamento de água e esgoto utilizando sistemas de ultravioleta, ok? Já falamos, então, de todas as estratégias, agora a gente precisa trabalhar um pouquinho a questão do perigo, né, que representa a radiação para a saúde humana, e do que a gente pode chamar da questão da avaliação do perigo e do risco, né, ou seja, se eu estou utilizando equipamentos para desinfecção, as pessoas não podem estar presentes, porque principalmente sobre os olhos e a pele vai haver danos, né, no caso da pele, ela pode surgir queimaduras, irritação, eritemas, né, e no caso dos olhos você vai ter ceratites, queimaduras, conjuntiva, vai estar comprometida, vai ficar lacrimejando, ou seja, você vai ficar com alta sensibilidade à luz, para algumas pessoas isso pode ser temporário, para outras isso pode ser, dependendo da quantidade de radiação, pode ser até um dano permanente, em outras palavras, a radiação ultravioleta, ela é um perigo, como é também o álcool gel, se você não tomar cuidado, como é também a energia elétrica, né, que em si também representa um perigo, ou até um veículo na mão de uma pessoa que não possui habilitação. O que nós precisamos fazer nesse sentido é avaliar o perigo, que é o potencial da geração de um acidente, contra o risco de acontecer a probabilidade de um acidente. Então, quando a gente tem produtos perigosos que podem ser utilizados para benefício da humanidade, a gente trabalha para reduzir o risco ao mínimo, né, e essa redução de risco ao mínimo vai trazer um benefício, de tal forma que você tem aí a avaliação risco-benefício favorável para o combate no caso atualmente da pandemia, ok? Então, essa é a questão muito importante e a razão também do porquê a gente só pode entregar o cálculo, o dimensionamento e o comissionamento desses sistemas para pessoas qualificadas. Nos animais existe risco, então, de câncer, né, e também as flores em geral podem morrer, né, aí você fala assim, ah, você acabou de mencionar que é possível também aumentar o tempo de vida de frutas, né, sim, sabendo usar a dose correta, você pode também dar um salto no agronegócio com o aumento da durabilidade de algumas, de alguns alimentos, né, no caso, frutas, inclusive sem mudar o sabor das frutas, desde que feito de maneira controlada, ok? E aí vem a outra questão, né, não só para o ser humano, os animais e as flores em geral, existem riscos, há também risco para objetos em geral, principalmente tintas e plásticos que ficam, no caso, amarelados, né, com depois do uso, vamos dizer assim, frequente do ultravioleta, que vai desbotar esses materiais, alguns podem envelhecer rapidamente. O que eu acredito que pode ocorrer num futuro muito próximo é que nós vamos ter, como já existem, vários materiais desenvolvidos para resistir a ultravioleta C, como é o caso dos materiais de um lançamento de uma luminária que vocês, de um dispositivo que vocês vão ver daqui a pouco, ok? Então, assim, existe esse risco de exposição nos objetos? Eles podem se degradar? Sim, mas depende da frequência e depende do material. Geralmente, os materiais mais sensíveis vão acabar ficando amarelados ou envelhecidos por causa da ação do ultravioleta. Mais uma vez, tudo isso, a gestão, risco, a gestão de risco, a prevenção de acidentes com o uso de ultravioleta, precisa ser feito de tal forma que você possa utilizar a tecnologia sem nenhum prejuízo à saúde, né, das pessoas próximas a você. E, para isso, é um assunto que requer uma série de variáveis que dependem de intensidade, tempo, volume, exposição, com uma série de coisas, né, que só podem ser realizados com assessoria de profissionais especializados. Por isso é que nós convidamos também a Hyperviolet para explicar para vocês depois o que é feito, como é feito, de tal forma que isso possa ser utilizado em benefício com o mínimo risco possível. A Leadvance está trazendo, então, algumas soluções, e a gente falou de vários riscos, e faltou agora, antes de passar para as soluções, passar para, ah, não, a próxima pergunta vai ser um pouquinho mais adiante, estava olhando aqui a próxima pergunta, mas vai ser um pouquinho depois, vamos passar as soluções, depois a gente faz mais uma pergunta aí para a gente poder interagir. Então, as soluções da Leadvance são voltadas para o uso eficiente da radiação ultravioleta, e o lançamento atual é a Leadvance Tibera UVC, que é um dispositivo que muitas pessoas chamam de lâmpada, mas geralmente lâmpada é mais para luz, muito parecido com a lâmpada fluorescente, que vai chegar, está chegando aí no Brasil em várias potências, em vários comprimentos, com durabilidade de mais de 10 mil horas, tem um aproveitamento de 30% de toda a energia que sai, que entra no sistema e que vai para os dispositivos de eliminação dos agentes patogênicos, trabalha, sim, no pico da emissão de 254 nanômetros, que é o pico mais eficiente com relação a osso da ultravioleta, e o principal também, que é muito importante, não gera ozônio, tá? Quando a gente tem esses dispositivos que fazem a geração da radiação ultravioleta, geralmente o ozônio aparece junto e o ozônio também é prejudicial à saúde. Então, como é feito isso? Esse material, ele é feito com um quartzo que permite a passagem da radiação ultravioleta e esse quartzo tem um elemento de filtro também de ozônio. Então, você pode utilizá-lo única e exclusivamente para a finalidade de desinfecção, sem a preocupação de ter ozônio e os equipamentos tipo reatores eletrônicos e reatores reatores eletromagnéticos que são usados também nos sistemas fluorescentes podem ser utilizados do mesmo jeito que para essa, no caso, a linha Tibera. Ok? E assim, a gente utiliza, como a gente já falou de várias aplicações, o sistema com os dispositivos Tibera para desinfecção principalmente do ar, né? E aí, a gente tem mais alguns lugares, né? Como teatros, cinemas, as escolas, né? A própria escola do meu filho aí também deve estar participando aqui dessa live, já interessados e já estão aplicando também, né? O uso do ultravioleta, locais, indústrias, né? Ou também criação de animais e também, e principalmente, né? Canais de ventilação, dutos de ventilação, que é onde realmente existe uma aplicação super interessante e efetiva dos dispositivos da LEDVANS. como a gente comentou, né? Também na indústria alimentícia e farmacêutica, onde o ambiente precisa estar isento, né? De contaminantes, também pode ser utilizada a radiação e em outros lugares aí que você pode imaginar, né? Sempre com os cuidados aí que a gente já mencionou. Assim, voltando aqui à questão da água, quando isso foi lançado, né? Alguns anos atrás, até me lembro também na época que estava na OSRAM, havia sempre a promessa que até hoje é válida, de que nós tínhamos ali uma grande chave para a redução da mortalidade infantil, para aumento do grau de tratamento, do grau de eficiência do tratamento de esgoto, para entrega de água pura para a população, tudo isso pode ser feito através de sistemas como esse aqui, né? E também tem um lançamento que está chegando por aí, né? Que é um dispositivo linear, né? Chamado de um por UVC sensor, onde você coloca o a fonte de radiação e esse equipamento, ele tem sensores de retardo, ou seja, você liga, ele demora um pouco para acender, para dar tempo para você sair da sala e ele tem também o sensor de ausência, né? Que é o de não presença. Se aparecer alguém, ele desliga, né? Para garantir a segurança do sistema. Vai vir aí disponível em dois tamanhos e o equipamento é todo feito com material resistente à ultravioleta e reatores que duram mais ou menos três vezes o tempo de vida média da fonte de radiação, ok? E agora a gente completa com o higienizador de ar portátil que também tem o efeito retardante que é você liga, ele leva 27 segundos para acender, para dar tempo para você abandonar a sala. Antes de ligar, ele fica 12 segundos dando alarme de que vai ligar, saia daí agora, né? E se alguém aparecer, ele desliga. Então, é um equipamento que deve ser usado sempre com todo cuidado, né? Para evitar riscos e contém esse sistema e também um timer, né? Que você pode ajustar para 30 minutos ou 60 minutos de tal forma, dependendo da área, do local, tudo isso deve ser calculado com apoio de profissionais qualificados para isso. e assim a gente já entra nas considerações finais, né? Para passar a palavra já já para o Arthur, né? Sempre com muito cuidado, já que é um equipamento que tem todos esses riscos que a gente mencionou, certo? Obrigatório sempre o uso de equipamento de proteção, no caso das pessoas que manuseiam esse material. e sempre que for utilizar isso sobre superfícies, lembrar da questão das sombras, né? E para não comprometer a ação germicida. Em outras palavras, a ação germicida desses dispositivos, ela é excelente como complementar a outras ações que a gente sempre deve considerar no combate à pandemia, né? E assim a gente vai ter agora uma última daquelas perguntas que a gente estava fazendo sobre, agora sobre a questão de risco e benefício, vamos colocar então a última a última questão de perguntas e vamos debater depois que a gente terminar essa última pergunta sobre a questão do porquê que o ultravioleta andou meio esquecido. A pergunta então é aqui, você vai citar um benefício importante do uso da radiação OVC no combate aos agentes infecciosos e tudo isso que você ouviu falar, né? De todas essas questões nós vamos colocar um benefício que é muito importante no uso da radiação. Elimina a necessidade de outros métodos de combate, essa é uma questão. Inativa agentes infecciosos resistentes a drogas ou que passaram por mutações é outra questão ou o risco do seu uso é muito baixo e pode ser usado indiscriminadamente em qualquer ambiente, tá? Daqui nós temos apenas uma questão que é um benefício importante os outros não são benefícios inerentes no caso ao uso da tecnologia UVC e a gente já tá aí com várias perguntas indo pra uma resposta com a imensa maioria votando para o fato de que a radiação ultravioleta inativa agentes infecciosos resistentes a drogas ou que passaram por mutações. essa resposta nos leva àquela pergunta do começo se Larissa puder colocar de novo a pergunta do começo para a gente passar a palavra agora para o Arthur por que a radiação UVC ainda não é aplicada ou foi meio que esquecida em muitos lugares onde há risco permanente de infecção aí se vocês quiserem então fazer os comentários vocês podem aí colocar para as pessoas verem uma das respostas já está nessa questão que a gente acabou de mencionar dado Paul depois da década de 1940 50 quando a gente tinha combate por exemplo a tuberculose e sarampo começamos a ter o advento das vacinas e as vacinas começaram a resolver grande parte dos nossos problemas se eu tenho uma vacina contra por exemplo o sarampo que quase foi eliminado né depois voltou para que que eu vou precisar utilizar radiação UVC só que com o tempo falando agora de bactérias com o advento dos antibióticos a tuberculose também foi controlada até pouco tempo atrás e agora muitas bactérias estão resistentes aos antibióticos e muitos vírus que estão aparecendo por aí além de terem mutações não existem vacinas para eles então agora é a hora de no caso fazer com que a radiação ultravioleta volte ressurja né para utilizar a nossa para que a gente possa completar uma das uma série de estratégias contra a pandemia e uma delas né é justamente a aplicação então de equipamentos que a Hyperviolet vai agora apresentar eu agradeço a atenção de vocês vou ficar à disposição para a resposta de perguntas não só agora como também a qualquer momento e passar a palavra então para a Hyperviolet muito obrigado muito bem Marcos obrigada eu já vou aqui compartilhar o slide do Arthur para a gente começar com o nosso convidado aqui apresentando a aplicação muito bem Arthur é com você agora tá ok Paula obrigado obrigado mais uma vez pelo convite pela presença de todos aí nas mais de 100 pessoas que estão acompanhando a gente vou falar a parte teórica o Marcos já traduziu muito bem aí para uma linguagem fácil de entender como sempre o Marcos é ótimo eu vou falar de produtos e de aplicação né alguns cases alguns clientes aí onde a gente tem trabalhado né então a Hyperviolet ela é uma empresa relativamente nova ela veio agora na pandemia como a Paula disse lá no início ela foi criada né idealizada pelo Lucas de Grasse que muitos já devem conhecer aí dos mundos do mundo do automobilismo mas o que eu sempre digo é que a importância que tem de ter uma pessoa como ele no nosso time liderando a nossa equipe de desenvolvimento inclusive é por ele ser um embaixador da ONU para a sustentabilidade meio ambiente né isso traz para a gente uma carga de responsabilidade muito grande em tudo que a gente desenvolve então é por isso que a gente sempre apresenta e faz questão de colocar a pessoa dele à frente porque isso nos leva a aplicações muito responsáveis né o nosso primeiro projeto então que eu trago para vocês e surgiu uma pergunta agora há pouco sobre sobre o metrô né em março ainda em março quando estávamos ainda fechando todas as coisas a gente já tinha um produto em UVC aqui no Brasil fabricado no Brasil é importante dizer que nós não importamos os produtos a gente desenvolve aqui e o primeiro projeto foi então uma aplicação no metrô de São Paulo que era uma das principais preocupações aí do governo em relação ao transporte público a geração de aglomeração ali por conta das pessoas tendo que ir trabalhar e se locomover né então a gente desenvolveu esse produto e respondendo a pergunta que foi feita não me lembro agora o nome me desculpa é a gente tem sim o laudo mas é importante lembrar que a aplicação no metrô ela foi feita nas superfícies então a intenção e nós vamos falar das duas coisas aqui tá nós vamos falar de aplicações em superfície primeiro depois nós vamos falar de aplicações em sistemas de ar tá ok então a aplicação no metrô foi uma aplicação de superfície ou seja era para desinfectar corrimão bancos portas o próprio o próprio operador do metrô ali né da máquina a parte de microfone então a gente tem sim o laudo comprobatório foi feito pelo IPT inclusive pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP uma instituição totalmente renomada todo mundo conhece e quem quiser mais detalhes sobre esse laudo eu posso fornecer depois entra em contato com a gente por e-mail vamos para o próximo falar um pouquinho dos produtos né e nos produtos a gente vai mostrando aí as aplicações então a gente tem aí duas a gente chama de dois dispositivos duas máquinas que fazem aí então o trabalho de desinfecção em superfície né que a Multi C600 e a Multi C300 são produtos com módulos com lâmpadas modulares com produtos não modulares modulares aí que se destacam essas lâmpadas elas se destacam do equipamento vocês vão ver nas próximas fotos e respondendo a sua pergunta Antônio só para a gente interagir um pouquinho aqui rapidinho a Anvisa ela não divulga porque ela é um órgão regulamentador tá ela não tem mesmo o que divulgar né os laboratórios é que fazem essas análises e essas comprovações e não a Anvisa bora pra frente alguém falou o Marcos fez na pergunta dele a aplicação de capacho de porta né nós temos um capacho de porta a gente chama de Hypercarpet é o nome do produto é um é um tablado né você sobe fica ali por 15 segundos a gente também tem um laudo comprobatório desse equipamento de que a desinfecção é feita nesse tempo de 15 segundos e então você pode descer o produto liga desliga automaticamente ali tem um sensor foi desenvolvido de uma forma que a luz não venha pra cima isso é muito importante pra que mesmo ao subir no equipamento e você olhando pra baixo você não tem contato visual com a lâmpada né a radiação não vem pra cima então a gente desenvolveu aí um sistema seguro tá e outro produto que também pode ser usado é pra uso residencial o Jefferson fez uma pergunta se eu não me engano a gente tem aí o carpet que pode ser usado em residências e a gente tem inclusive vendido pra pessoas físicas e também o Hyperbox tá cansado de lavar as compras Hyperbox você pode colocar as compras aí dentro sem as sacolas porque senão a radiação fica por fora nas sacolas ou encomenda ou mercado livre ou Sedex iFood qualquer tipo de encomenda isso não é propaganda dessas empresas mas qualquer tipo de encomenda você pode colocar dentro dessa caixa de desinfecção e a desinfecção é feita aí em 20 segundos tá sim Adelfo é importante a sua pergunta tem que sim que tomar um cuidado no nosso manual de instruções tem que elas não devem subir no carpet de sandália ou sandália aberta né principalmente por conta do risco de exposição à pele é é uma importante observação mas está nos nossos manuais então aonde a gente tem atuado né principalmente aí como nós desenvolvemos os produtos para superfícies e para ajudar o Brasil aí como eu disse a gente tem uma atuação muito forte em hospitais então eu trouxe aí alguns alguns exemplos essa foto é real né são de aplicações nossas a gente tem máquinas aí fez algumas doações inclusive do governo de São Paulo para a prefeitura de Barueri também que é onde fica a própria sede aí da Leadvance no SAMU né então aplicações em ambulância aplicações em hospitais em centro cirúrgico inclusive que é área crítica de um hospital então a gente fez aí essas aplicações e tem pessoal utilizando as nossas máquinas nessas aplicações que fazem muito sentido né uma ambulância dessa para fazer uma desinfecção gastava quase 30 minutos a gente reduziu drasticamente esse tempo eles fazem uma desinfecção sim continuam fazendo e complementam com o UVC mas de uma forma mais eficiente e mais rápida tá a gente também tem atuação em transportes né principalmente já mostrei o caso do metrô mas também em automóveis ou em transporte público aí com sistemas de ônibus a gente tem isso na prefeitura de Indaiatuba que é onde fica a nossa fábrica né a nossa fábrica fica na prefeitura na cidade desculpa de Indaiatuba hotéis restaurantes academias então a gente tem um um contrato com a rede Acor por exemplo que é do Ibis Mercury Puma e temos lá as nossas máquinas ajudando os hotéis a trazerem segurança para os clientes podem vir para o meu hotel que nós estamos cuidando da desinfecção essa é a mensagem que se quer passar né então com a rede Acor a gente tem aí essa parceria nas áreas industriais também né aplicações em escritórios então a Nestlé já é uma cliente nossa a BRF da mesma forma né Sadia Perdigão tem utilizado as nossas máquinas aí para desinfecção de várias superfícies aí dentro das plantas deles também eles olham bastante para a entrada de materiais né para a entrada de de matéria-prima para não vir contaminação de fora sim temos eu não trouxe cases André de escolas e faculdades mas temos também conversado com esse pessoal tá na área de educação também eu vou mostrar um pouquinho na parte de ar-condicionado eles estão bem preocupados com essa questão e agora trazendo para o ar-condicionado como a gente disse né é uma tecnologia já para ar-condicionado de 1920 para desinfecção de água de superfícies um pouco antes disso em 1936 já se utilizou em uma sala de cirurgia porque tem um agente contaminante de spray muito aerosol né que eles chamam muito forte então desde muito tempo já é conhecido aí a eficácia e a eficiência desse tipo de sistema em 1937 o André Modesto perguntou para a gente então em 1937 já houve a primeira utilização em escolas e foi constatada na época o problema deles era sarampo e foi constatado uma redução importante aí no nível de infecção entre os alunos né existem do Covid trazendo agora para a nossa realidade de hoje né o Covid tem um caso famoso na China de um restaurante isso foi bastante divulgado é o case que eu trago aqui né onde um paciente zero que eles chamam um cliente desse restaurante conseguiu contaminar outros que estavam a mais de 5 metros de distância contaminou outras pessoas em outras mesas então a conclusão que se chega é que isso se deu através do sistema de recirculação do ar-condicionado então o vírus em 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 aspersão no ar ele pode entrar pelo sistema do ar-condicionado não só o Covid como outros vírus também até H1N1 a influenza que é o vírus comum e outras bactérias e eles podem retornar para o ambiente em outras áreas do ambiente então já existe aí essa comprovação científica tanto é que no dia 9 de julho há dois meses a OMS reconheceu ela admitiu que o coronavírus pode permanecer no ar em espaços fechados e contaminar outras pessoas mesmo se elas estiverem a mais de um metro e meio de distância que é a distância aí recomendada então a própria OMS veio a a admitir esse tipo de transmissão o que torna ainda mais importante as nossas soluções a nossa preocupação aí com os sistemas de ar-condicionado então como é que funciona toda essa questão principalmente de ar-condicionado mas a desinfecção de superfícies também então são feitos estudos baseados no tipo de sistema no caso superfície no ambiente que se quer nos pontos de interesse que se quer desinfectar e são feitos cálculos para determinar a dose de UVC necessária para inativação desses micro-organismos então existe lá uma tabela que a ciência nos traz com os tipos de micro-organismo e a gente faz um cálculo de quanto a dose ou quanto de UVC é necessário para inativar esses vírus e bactérias e fungos enfim não há conhecimento de nenhum tipo de micro-organismo que seja totalmente imune à radiação UVC então tudo depende de como é feita essa aplicação de como é feito esse cálculo e eu vou mostrar um pouco mais na frente um outro slide então por que a gente deve investir nesse sistema mais segurança para o retorno aos trabalhos a gente sabe que tem muitas empresas ainda em home office ontem mesmo eu visitei um prédio totalmente vazio e justamente para esse assunto de ar-condicionado onde eles estão tomando várias medidas e uma delas vai ser o UVC então eles têm todo um cuidados ali com o ar-condicionado em termos de filtro em termos de eficiência e eles estão trazendo o UVC para complementar todo o trabalho que eles têm feito a diminuição isso faz com que menos pessoas se afastem do trabalho por doenças respiratórias a elevação da performance do ar-condicionado na troca de calor em até 37% e aqui eu estou falando de dinheiro no bolso porque 37% eu estou falando de eficiência do sistema de ar é da troca de calor nesse estudo desse cliente de ontem ele achou 36% então ao fazer o tratamento do sistema de ar-condicionado e uma das coisas que é feita eu vou mostrar o porquê daqui dois slides aumenta-se aí a eficiência da troca de calor e economiza-se mais energia além do benefício para o bem-estar de quem está trabalhando de quem está habitando aquele edifício então a gente tem aí dois tipos de sistema o Hyperair Induct que é um sistema modular que vai dentro dos dutos então a gente faz esses cálculos de potência de radiação de velocidade a gente tem uma engenharia trabalhando aqui por isso a importância de equipes especializadas para se fazer esses cálculos Miguel me lembra de voltar eu te respondo sobre a Anvisa logo na sequência no final da apresentação eu acho que é importante e a gente tem aí então inclusive órgãos públicos trabalhando com a gente na desinfecção com o VC apesar da nota técnica da Anvisa da qual a gente pode falar na sequência tá bom? vamos para o próximo a gente a gente também pode trabalhar no fan coil a gente instala um sistema de UVC com os dispositivos dentro das máquinas na passagem do ar de forma que ele descontamine o ar a cada passagem da mesma forma que o duto tem esse mesmo conceito o ar ele tá recirculando geralmente tem uma entrada de ar renovado que é de 20% a 30% deveria ser muitas vezes não é e a gente consegue trabalhar dentro da recirculação o resto é ar recirculado então a gente consegue pegar esse ar contaminado as pessoas estão ali estão espirrando tossem respiram isso tudo contamina o ar a gente pega esse ar na recirculação trata ele e entrega de volta para o sistema um ar descontaminado tá? então a gente tem alguns cases aí Polícia Rodoviária Federal o KITIN o AIMA que são restaurantes em São Paulo já estão utilizando aí o nosso sistema e tamo conversando com mais um monte de gente aí que eu ainda não posso que eu ainda não posso divulgar inclusive um aí dos grandes uma das grandes empresas de tecnologia do mundo que eu não infelizmente não posso divulgar mas todos vocês devem já imaginar quem seja a gente tá com eles também então como é feito esse cálculo de dosagem né quais são qual é o conceito do cálculo do cálculo de dosagem e reafirmando aqui a importância de empresas especialistas para que se trabalhe com esse tipo de tecnologia com responsabilidade e com todo aí o cuidado devido né a gente tem três parâmetros básicos ali que é a dose de UV a irradiação emitida pela lâmpada e o tempo né além disso ainda a distância influencia nesses três fatores então a gente faz essa conta a gente tem uma tabela científica aí de cada micro-organismo cada bactéria né tem a maioria delas estão presentes lá na nessa literatura qual é a dose necessária para inativar cada tipo de micro-organismo e a gente faz então essa essa engenharia para para se calcular aí as doses e necessárias e o tempo de radiação o tempo de exposição então alguém perguntou lá atrás quanto quanto tempo deve ficar exposto para que seja feita a desinfecção a que distância então vem uma pergunta meio completinha respondendo não existe uma fórmula uma fórmula única né não tem uma receita de bolo quem a gente está vendo um monte de produtos no mercado dizendo é só colocar aqui durante 10 minutos ou 30 minutos e a tua superfície ou o ar vai ser purificado isso é isso é um tanto perigoso né a gente precisa entender parâmetros técnicos por exemplo no sistema de ar-condicionado qual é a vazão de ar porque é diferente passar 2 mil metros cúbicos por hora e 21 metros 21 mil metros cúbicos por hora então a gente precisa sim ter um um trabalho de projeto como em projetos luminotécnicos a gente tem os cálculos e os projetos a gente contrata e os lighting designers especialistas para o projeto da mesma forma projetos com o VC a gente precisa entender que há um projeto por trás disso né toda uma uma responsabilidade aí que se traz como é que a gente comprova isso aqui a gente pode eu acho que trazer um pouco de da curiosidade sobre a Anvisa a gente fez consulta na Anvisa a gente tem conversado com a Anvisa eu não sei quem botou alguém botou aí a portaria número 64 depois eles emitiram uma segunda portaria retirando alguns pontos ali meio que corrigindo mas a comprovação vindo aqui para o slide a comprovação é feita através de ensaios em laboratório né a gente contrata um laboratório terceiro ou o cliente contrata o laboratório terceiro e a gente faz a aplicação no local e é feita a coleta de material microbiológico antes da aplicação com luz UVC e depois da aplicação com luz UVC o resultado disso é o nível de desinfecção então a gente também consegue calcular que nível de desinfecção a gente quer né 90% 99% 99,999% então isso isso muda né o tempo de aplicação a própria distância ela pode mudar em função aí desse desse que o rate né que a gente chama de desinfecção tá então a gente fez um teste esse teste na verdade é grande eu tirei só um pedaço aqui pra ficar visível no slide pra vocês onde a gente encontra aí até 99% de desinfecção em um minuto ou seja se eu dobrar esse tempo ou quadruplicar esse tempo eu dobro meu nível de desinfecção vai pra 99,9% tá então as contas são feitas dessa forma se vocês tiverem aí um projeto né onde a gente possa ajudar vocês por favor também nos procurem a gente a gente trabalha aí numa parceria pra fazer direitinho conforme tem que ser feito então a nível de apresentação é isso eu acho que agora a Paula pode comandar aqui as perguntas e respostas e podemos entrar aqui também no assunto da Anvisa que eu acho um ponto que gerou uma polêmica no mercado aí e a gente tem as respostas prontas aqui pra ele tanto pra Anvisa como já demos quanto pra quem tá aí no mercado trabalhando muito obrigada Arthur muito obrigada Marco Santos foi excelente eu vou avisar vocês os participantes que nós temos aqui no chat já um link pra que vocês possam fazer participar da nossa pesquisa de satisfação com relação ao tema e aos apresentadores pra gente é muito importante isso define os nossos próximos eventos e também informar vocês que a qualquer momento desde agora fica disponível também pra vocês fazerem o download aqui em files do nosso ebook sobre radiação UVC então basta entrar aqui e fazer o download você tem acesso a esse conteúdo que é um resumo do que o Marcos apresentou hoje tá bom e pra quem se inscreveu e acabou não participando também eles assim como vocês que estão aqui conosco a qualquer momento também acessam o vídeo dessa apresentação e acessam esse ebook vou passar para as perguntas percebi que muitas delas o Marcos Santos acabou respondendo ao longo da sua apresentação né Marcos então aqui por exemplo Larissa Martins pergunta quais os malefícios da radiação UVC nos humanos certo você já comentou sobre isso se quer fazer um resumo sobre o assunto novamente Marcos sim a radiação ultravioleta ela penetra na pele né e aí ela causa danos a curto médio e longo prazo né no caso da UVC é mais a curto prazo e causa principalmente irritação que é temporária mas é dor intensa e a gente não sabe afirmar se isso a longo prazo pode causar efeitos danosos então por isso é que a gente sempre trabalha a radiação ultravioleta como sendo um produto cujo risco precisa ser reduzido ao mínimo claro com muita precaução bom agora para o Arthur Renato Renato Rezende pergunta como seriam colocadas as lâmpadas nos ambientes e se há um lugar correto para essa instalação e depois o quanto tempo de desinfecção então eu corrijo lâmpadas para os dispositivos de radiação então o Arthur também comentou sobre esse assunto que não existe uma 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 fórmula mágica para todas as situações porque existem inúmeras variantes nesse processo né Arthur exatamente Paula foi essa pergunta que eu tentei responder lá quando eu estava falando das fórmulas não me lembrava do nome do Renato mas obrigado exatamente o tempo de aplicação vai depender de distância vai depender de potência da lâmpada ou seja a potência da lâmpada traz consigo a irradiação né fornecida por essa lâmpada então depende não tem uma fórmula seria leviano dizer qualquer outra coisa né do tipo aplica aí por cinco minutos e está tudo resolvido não é assim que funciona então eu dependo de alguma de uma série de fatores as principais delas eu abordei aqui como distância dose irradiação e tempo de exposição que é o resultado disso tudo perfeito ainda sobre a questão do metrô de São Paulo o Antônio Souza comentou que ele nunca viu nenhum laudo da Anvisa nos ambientes do metrô e você também já comentou esse respeito certo certo eu posso enviar o laudo por e-mail pede por gentileza me manda um e-mail que eu mando para você o laudo lembrando que a apresentação a aplicação do metrô é uma aplicação de superfícies e a pergunta dele foi especificamente sobre ar no metrô a gente não está tratando de ar-condicionado dos vagões e sim das superfícies mas eu tenho o laudo e pode me procurar o laudo a gente disponibiliza sem problema nenhum muito bem Arthur novamente para você Marcos Buzay de pergunta por que que depois da utilização dos dispositivos UVC fica um cheiro ruim o mesmo da dor de cabeça achei interessante isso porque nunca viu uma aplicação de radiação UVC não saberia dizer eu brinco com essa pergunta eu brinco porque gera um odor e ele rapidamente é dissipado pelo ar é só no momento pós-aplicação mesmo em coisa de um minutinho ele já some isso não é prejudicial eu entendo que algumas pessoas podem ter uma reação adversa como uma dor de cabeça alguma coisa basicamente aquilo ali é produto é o churrasco de micro-organismo que eu brinco com meus clientes principalmente em ambientes muito contaminados ele gera assim um odor que é da da queima eu até coloquei a resposta aí entre aspas a essa pergunta eu coloquei o queima entre aspas é exatamente um produto ali da ação da radiação UVC em cima do que está no ar lembrando que ao ligar uma luz para desinfectar a superfície automaticamente você está desinfectando o ar que está em volta ali no raio de atuação da lâmpada então esse cheiro é exatamente da atuação da radiação bom só que a gente é aplicando que são os profissionais capacitados que vão perceber isso certo porque as pessoas que frequentam o espaço não estarão presentes exatamente muito bem o André Cibinelli pergunta deixa para os dois aí quem quer responder sobre se pode complementar o uso do UV com ozônio para evitar as sombras ozônio é então André Cibinelli perguntou meu amigo de escola técnica federal de muitos anos inclusive ele fez a divulgação do nosso webinar para engenheiros clínicos que ele também é um engenheiro clínico que trata de equipamentos hospitalares o ozônio ele é utilizado principalmente para purificação da água no caso do ar não é recomendado porque ele é muito agressivo o ozônio ele causa problemas respiratórios graves então a gente não pode utilizar ele poderia ser uma solução mas não dá para controlar Renato Rezende pergunta acho que eu já falei disso sobre o local de instalação já falamos Antônia Souza já falamos aqui já foram todas deixa eu ver agora desde enquanto você está lendo aí Paula deixa eu só complementar claro Marcos uma aplicação de ozônio em um ambiente fechado é extremamente perigosa e o ambiente tem que estar ventilado por no mínimo uma hora se for um quarto um grande em automóveis a gente tem visto pegou bastante para automóveis essas aplicações e eu vejo o pessoal fazendo 15 minutos de aplicação e 15 minutos com o carro aberto a gente sabe tem alguns estudos aí que demonstram que precisa ser 30 minutos então a aplicação muito mais demorada apesar de complementar sim e sim ajuda a combater as áreas de sombra então desse ponto de vista perfeito mas do ponto de vista de tempo de aplicação se demora mais para dissipar o ozônio e a radiação ultravioleta ao desligar as lâmpadas você já pode entrar no ambiente imediatamente muito bem o Sérgio Ojima ele fala se a gente vai ter acesso a apresentação em uma cópia dos slides que vocês apresentaram Sérgio não uma cópia dos slides mas um ebook que apresenta um resumo completo do que foi falado incluindo esse nosso portfólio global Tiago Gomes se existe alguma roupa especial para que uma pessoa possa fazer a irradiação UVC com uma espécie de aparelho portátil aí é com você Arthur tá bom obrigado sim existem EPIs que podem ser utilizados a gente tem inclusive clientes aplicando a gente chama de aplicação dinâmica onde a pessoa está presente junto à máquina ou porque ela está andando com essa máquina ou porque ela precisa estar ali fazendo algum tipo algum outro trabalho enquanto a desinfecção é feita então existem sim algumas roupas especiais EPIs equipamento de proteção individual específicos e necessários para aplicação em conjunto aí com a luz ou com a radiação Muito bem vou falar para o Marcos que a gente estudou bastante isso antes de apresentar o webinar o Miguel Pedro pergunta Marcos qual é a fórmula para o cálculo da quantidade ideal de watts por metro quadrado em relação ao tempo de desinfecção isso a gente viu que é uma informação complexa e é para profissionais certo? Exatamente porque como o próprio Arthur tinha comentado como depende de quantos watts por quanto tempo por metro quadrado e se você colocar isso em uma distância mais longa não vai dar o volume que você precisa da circulação do ar também é importante tem mil coisas que precisam ser consideradas então para cada ambiente para cada solução é necessário que uma empresa como a Hyperviolet por exemplo faça análise junto com o cliente para poder tomar a decisão de qual é o melhor dispositivo para aquele local exatamente a gente passa por três fases a gente passa por projeto a gente passa pela venda dos equipamentos e depois a gente passa pelo comissionamento que é atestar a gente tem inclusive parceiros que podem atestar as nossas instalações emitindo um tipo de certificado olha a sua instalação é segura e os cálculos estão corretos então além da gente ter a nossa engenharia que faz a gente tem quem depois atesta os resultados muito bem Arthur para você o Duval Arruda pergunta sobre as hortaliças em contato com a radiação UVC porque você comentou de frutas que tem alguma situação hortalistas elas são sensíveis a isso? a gente não tem trabalhado com soluções ainda para hortifrute o que a gente sabe o que a gente já viu já deu uma estudada no assunto e talvez a gente no futuro desenvolva algo para esse mercado é que ele aumenta o tempo de vida útil o que eles chamam no mercado nos supermercados o termo que eles usam é shelf life é o tempo em que as frutas e verduras podem ficar expostas ao público então o que se sabe é que o UVC ajuda porque como funciona essa parte e a gente lava as frutas e as verduras em casa justamente por isso porque ela ela vem com micro-organismos se a gente e que eles eles criam pode ser fungos ou podem ser alguns bichinhos ali que estão presentes nas folhas e elas acabam matando ou diminuindo o tempo desses produtos no supermercado então se a gente trata isso e submete isso a um tratamento matando esses micro-organismos que estão presentes nas folhas elas duram mais esse é o princípio básico mas estou falando aqui de literatura estou falando de estudos aí não de produtos ainda não fomos para esse para esse lado tá muito bem bom pessoal enquanto aqui a gente está respondendo as perguntas lembro vocês de responder o nosso questionário aqui da pesquisa de satisfação que está aqui no chat o Miguel Pedro comentou sobre a nota técnica da Anvisa número 64 acho que já falamos desse assunto certo ou você quer complementar alguma coisa eu acho importante complementar porque eu fui um pouco raso na minha explicação eu queria aprofundar um pouco mais o que a Anvisa diz é que a tecnologia UVC ela funciona em ambientes controlados e eu acho importante a gente dizer o que é um ambiente controlado porque senão fica muito vazio um ambiente controlado é onde eu entro conheço o ambiente faço um projeto para aquele ambiente faço uma aplicação com a dose correta com o tempo correto e com toda toda essa parte de estudo feita isso é um ambiente controlado então o que a Anvisa diz é que funciona depois eles emitiram uma nova nota técnica porque eles também disseram que não há comprovação para o COVID nessa nota e depois eles lançaram uma nova que eu posso compartilhar ou vocês podem buscar uma segunda nota técnica onde eles retiraram essa parte porque existem as comprovações específicas para o COVID então eles erraram na nota a gente depois disso começou logo quando lançou essa nota técnica a gente começou a conversar com a Anvisa e está bem legal a nossa conversa com a Anvisa porque a gente está se ajudando então eu acho que eles podem podem sim ser um bom divulgador da nossa tecnologia como deve as comprovações estão aí a gente tem todas elas e é uma coisa que veio para ajudar então quando eles dizem que não funciona infelizmente eles cometeram um equívoco e do outro lado eles dizem que funciona em ambientes controlados que é justamente o que nós fazemos a gente entra no ambiente e controla ele com todos os parâmetros necessários para fazer as contas corretas eu queria pedir para o Marcos complementar essa questão da Anvisa dessa nota técnica 64 porque aqui fica claro Marcos que se fala que são tecnologias baseadas em UV para desinfecção de ambientes públicos e hospitalares como única alternativa outras coisas que não podem deixar de ser feitas eu acho que essa frase ela tem um impacto na palavra única alternativa que gera uma conotação negativa que não existe porque ultravioleta ele está aí para ser utilizado com todos os seus cuidados e com toda a técnica para você poder reduzir o risco de contaminação só que você não pode confiar única e exclusivamente na ultravioleta você tem que fazer ultravioleta você tem que manter o asseio você tem que manter o distanciamento circulação de ar uma série de outras coisas então como única alternativa e achar que ele vai resolver todos os problemas da nossa vida não existe mesmo mas eles acabaram escrevendo mal essa nota técnica agora eles estão aperfeiçoando é uma área em que todos estamos aprendendo inclusive a experiência da uso da radiação ultravioleta é de décadas ou seja eu acho que no final vai vir para o lado certo ou seja a gente vai começar a utilizar novamente ultravioleta onde deve em hospitais em minutos de ar-condicionado em ambientes de transporte público etc e isso vai mesmo depois que a pandemia perder a sua força vamos dizer assim nos próximos meses quando começar a chegar a vacina nós vamos ter aprendido uma lição por quê? porque vão vir outros vírus vão vir outros superbactérias que estão aparecendo nos hospitais que nós temos que estar preparados para isso mesmo mesmo já existentes Marcos a gente tem uma infinidade de vírus e bactérias que tem vacina tem cura e elas estão aí então não é a solução e nem a vacina vai ser a solução porque o sarampo que tinha sido erradicado no Brasil voltou então a gente precisa conviver com isso e tomar respondendo a pergunta dos hospitais a gente vende a nossa tecnologia como uma complementar a tudo que já existe que alcança locais de difícil de difícil acesso inclusive sim porque os protocolos de limpeza de desinfecção não são 100% já existem testes em hotéis em hospitais que eles mostram que depois da limpeza ainda ficam pontos de e tem também uma outra pergunta aí do André Sibinelli se dava para utilizar nesses pontos de sombras fibra ótica com OVC eu não tenho conhecimento de uso de fibra ótica com OVC mas é uma aplicação que seria muito difícil de se fazer porque a fibra ótica ela leva a luz em determinados pontos e no caso da ultravioleta a gente precisa de uma área de aplicação maior além disso fibra ótica ela perde com a distância uma capacidade vamos dizer assim de transmissão apesar de ser muito boa mas é muito pontual então dificilmente seria uma aplicação interessante mas vamos até conversar com o pessoal de fibra ótica para ver se eles têm quem sabe algum tipo de aplicação mas seria muito específica eu não vi ainda também tá Marcos nenhuma aplicação nenhum produto feito com fibra ótica irradiando OVC muito bem bom pessoal aqui no chat respondo a nossa pesquisa de satisfação são três perguntinhas rápidas não tomo tempo de vocês continuando nas respostas aqui o André Modesto pergunta se dá para aplicar radiação OVC em ar-condicionado K7 não sei se alguma coisa específica mais técnica eu desconheço sim é o modelo do ar eu preciso ver como é que está a tubulação por onde chega o ar mas sim é possível e a gente precisa ir analisar a planta para entender melhor como é que pode ser feito ou se a gente parte para uma solução upper que é um outro dispositivo que a gente atua dentro do ambiente eu acabei não trazendo aqui mas a gente pode fazer também para split high wall por exemplo onde não cabe lâmpada lá dentro o próprio material do split é um plástico um polímero que pode amarelar com o uso do VC então a gente traz a solução para fora do ar-condicionado e desinfecta o ambiente com as lâmpadas com dispositivo tipo upper room depois se der uma pesquisada vocês vão encontrar mas pode me chamar no e-mail lá meus contatos ficam aí e a gente resolve Muito bem o Adelfo Pinto fala também sobre sistemas HVAC com velocidades de 8 a 12 metros por segundo que devido a uma elevada velocidade se consegue com isso ter tempo e disposição para a esterilização Sim a gente só tem que lembrar que o ar não passa lá só uma vez ele vai ficar recirculando do outro lado a gente também precisa entender que o ar pode sofrer uma recontaminação nessa volta que ele dá de volta no ambiente então a gente faz sim cálculos tudo depende de novo se o tempo é curto a potência tem que ser maior a conta é simples então dá para fazer sim e dá para considerar também quantas vezes o ar recircula por hora e a cada passada ele vai ter uma nova desinfecção ou seja tem um equilíbrio aí ele volta com alguma coisa mas 90% 99% disso acaba na próxima mais 90% então dá sim para fazer mas basicamente se o tempo é curto a potência tem que ser grande simples muito bem mais uma pergunta do André Cibinelli sobre uma dose alta pulsada se é melhor ou equivalente a um valor médio então eu acho que aí a questão da dose alta pulsada como o componente se você multiplica o tamanho do pulso pelo tempo vai dar uma área vamos dizer assim de energia então tem que fazer a conta o valor médio normalmente dá maior porque uma dose alta pulsada como o tempo geralmente é muito curto a energia vai acabar sendo menor isso aí me remete a uma situação que eu vivi há mais ou menos uns 30 anos na fabricação de transformadores em que havia um impacto de transporte e a gente percebeu que esses impactos eram justamente uma energia de pulso que acabava danificando o transformador é a mesma coisa aqui para poder danificar o vírus eu preciso de uma energia suficiente e aí tem que calcular se é uma alta pulsada ou normalmente eu diria até com os equipamentos que o Arthur trabalha tem que ser por um tempo durante um período porque dependendo do contaminante ele leva um tempo maior ou menor de acordo com a energia que ele recebe para dar um chicote lá no RNA dele e acabar de vez com esse com esse morto vivo que se finge de morto quando está fora da gente e se multiplica que nem um raio quando está dentro da gente terrível gente vamos para as três perguntas finais para encerrar o nosso webinar de hoje Sérgio Gama falando que como foi dito pelo Arthur e pelo Marcos é um produto e uma aplicação que requer muitos cuidados como será feita a venda desses produtos no mercado que traz tantos riscos para a saúde e a questão dos órgãos de vigilância Bom, sobre a área comercial da Aledvence eu peço que todos entrem em contato com a nossa equipe de vendedores e representantes comerciais para que vocês saibam sobre essa situação o Adelfo Pinto também pergunta a respeito dos preços e da linha de produtos da Hyperviolet então também entrar em contato diretamente com o Arthur pelo e-mail que a gente já divulgou Arthur ou acho que até diretamente do site da Hyperviolet.com.br Sim, Paula posso deixar o e-mail mais uma vez escrito aqui no chat? Pode, claro o Marcos também claro e para qualquer tipo de apresentações técnicas para contar com um profissional de mais de 30 anos de experiência no segmento de iluminação com o Marcos Santos a mesma coisa iluminação descomplicada vocês encontram informações do Marcos na apresentação e aqui também no chat e por fim Adelfo Pinto perguntando se a UVC danifica o elemento filtrante imagino que ele esteja falando sobre o sistema de ar-condicionado a gente precisa entender de que material é o elemento filtrante mas a gente tem as instalações que a gente tem estão algumas antes do elemento outras depois do elemento filtrante não tivemos problema até porque esses elementos eles são trocados com frequência pelo próprio PEMOC pelo programa de manutenção que eles são obrigatórios a fazer esses filtros eles são trocados com recorrência então acaba não dando tempo mesmo se ele for danificar então a gente não teve esse problema tá claro e os dispositivos também que suportam o produto que vai fazer a radiação eles também tem que ser com o material a prova de radiação né então tudo tem que ser pensado também pra isso ok Geraldo faz a última pergunta pergunta no ponto cego porque não funciona a radiação UVC e a radiação e ondas não entendi a pergunta o ponto cego seria as sombras não entendi a pergunta eu acredito que sim Marcos é então esse é uma isso seria um ponto fraco né ou seja a radiação ela ela vai direto ela não faz curva então ela vai ter pontos que podem estar cegos podem até ser pontos cegos de poeira ou seja que está sobre a superfície e não é atingido pela pela UVC então o que precisa se fazer é reduzir ao máximo né a possibilidade de haver pontos secos no caso dos equipamentos da Hyperviolet vocês tem os equipamentos que jogam luz pra todos radiação né pra todos os lados não é a gente está sempre se corrigindo com essa questão de luz e radiação mas são muito próximos e a questão da eliminação de sombras é necessária né você reduzir ao máximo a eliminação de sombras fazendo com que nesses locais você tenha limpeza adicional ou circulação de ar né com já desinfectado né perfeito Marcos complementando por isso nós desenvolvemos soluções modulares onde as lâmpadas podem ser colocadas em diversos locais né ajudando aí a matar esses pontos de sombra né essa solução a gente patenteou inclusive é única no mercado as outras soluções que a gente vê são torres né e numa numa solução estática você tem que colocar de um lado por exemplo de uma cama e aí a própria luz faz sombra do outro lado então aí depois você tem que levar e fazer uma nova aplicação do outro lado da cama e a nossa solução consegue ao ser móvel ao ser modular né aplicar de uma vez só em todos os lados então aí uma das vantagens aí da nossa solução que a gente trouxe para o mercado e patenteada muito bem pessoal Marcos Arthur muito obrigada em nome da LED Vence a gente agradece foi um prazer foi super profissional super esclarecedor eu acho que a gente entregou um pacote completo essa noite para quem estava interessado em radiação UVC né muito obrigado gente vou dar aqui mais reciclizantes finais aqui e vou passar para vocês amanhã nós temos uma live sobre a relação da arquitetura e o lighting design em diferentes tipologias com a Ivone Sabó da Foco Luz e Desenho e na próxima semana nós temos um webinar então amanhã é no LED Vence no Instagram da LED Vence LED Vence BR às 19 horas e na próxima semana quarta-feira nós temos uma um outro webinar sobre iluminação criativa com fitas LED e na quinta no dia seguinte a gente faz uma live sobre iluminação criativa com fitas LED Marcos suas palavras finais eu agradeço a oportunidade me coloco à disposição para todas as pessoas interessadas em aprender junto comigo mais sobre fotobiologia que é uma área que agora vai fazer parte das nossas vidas não só do ponto de vista de radiação ultravioleta como também do ciclo circadiano que é a iluminação voltada para o ser humano então estamos aí numa nova área de grandes possibilidades para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que legal obrigada Marcos Arthur obrigado mais uma vez a Paula que de forma brilhante aí fez a mestre de cerimônias né maravilhoso a LED Vence que eu tenho no meu coração a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre uma tecnologia que a gente viu que é polêmica tem a Anvisa no meio tem as comprovações tem mercado novo é uma tecnologia já antiga mas nova no Brasil então muito bom poder falar para vocês todos aí que ficaram com a gente até agora nessa uma hora já e 47 minutos de live depois você me conta se foi o recorde mas obrigado eu tenho a disposição eu tenho a disposição também para outras dúvidas meu e-mail ficou aí o site da Hyperviolet está à disposição também e a gente se fala espero ver todos vocês mais uma vez em breve ótimo para novamente essa apresentação além da possibilidade de a qualquer momento entrar no Webinar Jam e acessar na próxima semana esses nossos dois convidados estão fazendo uma apresentação em espanhol para o nosso mercado da Lede Vence do Equador e Peru muito obrigada meninos boa noite obrigado boa noite tchau